No vídeo de hoje vamos trazer uma lista de famosos que morreram ao cair de prédios. Sejam bem-vindos ao canal Listas da Fama. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Assim você não perde quando sair um vídeo novo. Deixe seu like no vídeo e ajude o canal a crescer. O seu like é muito importante. Número 1. Ariklee Pérez A morte da atriz global, Ariklee Pérez, causou surpresa no meio artístico e fora dele. A atriz que morava em um prédio na rua Maranhão, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, caiu da janela de seu escritório, no décimo andar. No dia 26 de março de 2006, dois dias após o término da minissérie JK, Ariklee Pérez faleceu ao cair da janela de seu apartamento, onde vivia sozinha. Na noite de sua morte, um funcionário do edifício acionou a polícia por volta das 19 horas, ao encontrar o corpo da atriz na entrada interna da garagem. A atriz que estava sozinha no apartamento, passava por uma profunda depressão. Até hoje, a causa de sua morte é desconhecida publicamente, e ainda acredita-se que a hipótese de que ela tenha tirado a própria vida, seja a causa mais provável da morte. Os investigadores do caso defendem dois fatos que reforçam sua principal teoria, o apartamento intacto, sem sinais de luta, e um papel com números de telefone de vários familiares, deixado pela própria atriz na portaria do edifício, pouco antes da tragédia, para o caso de algo acontecer. Número 2. Nayara Vi A modelo brasileira Nayara Vi, nascida em Mato Grosso, morreu no dia 8 de julho de 2021, após cair do 12º andar de um prédio no bairro Lanscondes, em Santiago. Ela deixou uma filha de 4 anos. De acordo com o namorado, Nayara saiu correndo do quarto e caiu da sacada, enquanto ele estava sentado na sala do apartamento. A família, no entanto, pediu investigações rigorosas. Segundo familiares, na noite do dia 8, após conversar por telefone com a mãe, Eliane Marcos Vi, que mora no Brasil, a modelo e Mijac saíram para jantar em um restaurante. De acordo com o publicitário Sérgio Augusto Pulgar, primo da modelo, durante o jantar os dois teriam começado uma discussão, a ponto de saírem separados do local. Ao entrarem no apartamento, a discussão teria recomeçado. Desde 2005, Nayara participava do programa Talk Show, exibido de segunda a sexta-feira no horário nobre, em um canal de TV do Chile. Número 3. Gilberto Scarpa O apresentador de TV, Gilberto Scarpa, de 27 anos, morreu no dia 30 de janeiro de 2011. Ele pulou do sétimo andar do prédio onde morava em São Paulo. Scarpa apresentava o programa de variedades Brasil Beats, no canal da TV Paga e Entertainment. Desde agosto de 2010, Scarpa era noivo da atriz e escritora Sibeli Dorsa. Ela também conta que ele ainda a agrediu antes de pular do prédio na sua frente e era viciada em drogas. Em seu perfil no Facebook, ela escreveu, abre aspas, Meu noivo tirou a própria vida essa noite. Com ele morto, eu me sinto morta. Prefiro ir com ele. Minha força não faz mais sentido. Quero ir encontrá-lo. Fecha aspas. E foi o que aconteceu. Número 4. Sibeli Dorsa Sibeli Dorsa foi a atriz, modelo e escritora. Ela também apareceu na capa da edição de abril de 2008 da Playboy Brasil. Em 7 de junho de 2008, Sibeli Dorsa sofreu um grave acidente de carro, que matou a amiga que dirigia o carro. Ele causou graves ferimentos. Ela ficou um mês em um hospital e imobilizada por mais dois meses. Ela escreveu um livro intitulado 5 da manhã, sobre essa experiência trágica. O título é uma referência à hora que ocorreu o acidente. Em 2010, ela iniciou um relacionamento com o apresentador Gilberto Scarpa. Eles planejavam se casar em abril de 2011, mas Scarpa tirou a própria vida pulando de seu apartamento. Em 30 de janeiro de 2011, Após a morte de Scarpa, Sibeli deu várias entrevistas detalhando o que aconteceu naquela noite. Segundo ela, ele queria sair e comprar drogas, mas ela não permitiu. Para mantê-la em casa, ela concordou em fazer um trio com ele e outra mulher. Porém, uma vez que a mulher estava lá, Scarpa ficou agitado e não tocou nela nem em Dorsa, dizendo que estava saindo. Dorsa, chateada, disse-lhe que o noivado estava cancelado, que ela não ia se casar com ele e que ele não a amava mais do que amava as drogas. Scarpa então disse que iria mostrar o quanto a amava e pulou da janela. Após a morte de Scarpa, Dorsa sofreu de depressão severa. Sibeli faleceu no dia 26 de março de 2011, após tirar a própria vida pulando na mesma janela em que seu noivo também a já havia pulado. A causa da morte foi confirmada por mensagens postadas em seu Twitter e uma carta de despedida endereçada a seus filhos. Ela enviou sua carta de despedida a uma revista brasileira, pedindo perdão aos filhos e dizendo que não acreditava que estava tirando a própria vida, pois ela já se sentia morta. Número 5. Cristina Lizina A atriz russa Cristina Lizina morreu no dia 5 de julho de 2021, aos 29 anos, após cair de um prédio na cidade de São Petersburgo. A morte da artista que fazia filmes adultos foi noticiada pelo jornal britânico The Sun e confirmada logo após pelo namorado nas redes sociais. Abre aspas. Minha namorada Cristina Lizina, também conhecida como Chris The Fox, morreu. Fecha aspas. Escreveu o namorado na legenda de uma foto dele com a atriz. De acordo com a publicação internacional, autoridades policiais não descartam a possibilidade de que Cristina Lizina tenha pulado do apartamento onde estava, localizado no 22º andar. No resgate, uma moeda colocada na mão da atriz e a seguinte frase Você estará sempre no meu coração chamou a atenção dos policiais. Em recente entrevista ao jornal The Sun, Cristina revelou que se sentia solitária, citando o desejo de dar início a uma família. Número 6. Hu Yongning Chinês famoso por se arriscar em topos de prédios, Hu, de 26 anos, morreu no dia 8 de novembro de 2017, mas sua morte só foi confirmada mais de um mês depois, quando os fãs começaram a questionar porque suas postagens nas redes sociais tinham sido interrompidas e a namorada comunicou seu falecimento. Ele aceitou subir em um prédio mais alto de Changsha por um prêmio convertido em reais de quase 300 mil. O dinheiro, disse o tio, seria usado para ajudar nas despesas médicas de sua mãe e para financiar seu casamento, já que o jovem pretendia pedir a mão da namorada um dia depois do desafio, que custou sua vida. Com mais de um milhão de seguidores, ele tinha quase 300 vídeos de performances de risco e nunca usava equipamentos de proteção. Número 7. Luisa Laurley A jovem tinha apenas 25 anos e era uma artista completa. Luisa era compositora, pintava, escrevia poesias, cantava, atuava e ainda era modelo. Luisa nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro. A artista estava morando no bairro do Leme, no município do Rio de Janeiro. Ela foi encontrada morta no dia 2 de junho de 2017, após sofrer uma queda da sacada de seu apartamento. Em 2013, a modelo foi convidada para participar de um reality show chamado Casa Bonita. A revista Ken conversou com uma amiga de Luisa sobre a morte inesperada da artista. De acordo com a amiga, logo que a notícia sobre o falecimento da modelo se espalhou, começaram vários boatos falando que a jovem teria tirado a própria vida. No entanto, ela disse que jamais acreditou nessa hipótese, pois Luisa era uma pessoa alegre, carinhosa e muito simples, e nunca teve problemas com depressão. Os familiares de Luisa divulgaram que a artista caiu da sacada do prédio no momento em que estava molhando as plantas. A modelo teria feito uma postagem falando que estava tendo problemas de insônia. Número 8. MC Kevin Um dos nomes mais consagrados do funk no Brasil, MC Kevin deixou seus fãs em luto e pelo que se vê, todos sentem até hoje sua perda. MC Kevin morreu aos 23 anos após cair do quinto andar do Hotel Brisa Barra onde estava hospedado na Avenida Lúcio Costa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2021. O velório do cantor foi protagonizado por diversos discursos de Deulaine, viúva de Kevin, sobre o provável motivo da causa da morte do cantor. Kevin ingeriu bebidas alcoólicas antes do acidente. A morte foi considerada um acidente no processo aberto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vocês conheciam as pessoas citadas no vídeo? Qual dos casos vocês acharam mais chocante? Faltou alguém nessa lista? Conta aí nos comentários. No vídeo passado eu fiz uma lista da segunda parte dos famosos que morreram nos anos 90. Tem outros temas também, e você confere clicando nos links que estão aparecendo em sua tela. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Deixe seu like caso tenha gostado das informações. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.